Vamos agora para o nosso terceiro assunto, o governo e Petrobras negam interferências políticas nos preços, um dia depois da divulgação da queda no lucro da Petrobras. Hoje, as ações preferenciais da estatal recuaram em quase 3%, a reportagem é da Rafaela Cascardo. O presidente da Petrobras saiu em defesa da nova política de preços após a divulgação do último balanço. O lucro da estatal caiu quase pela metade no segundo trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado. Não estamos deixando dinheiro na mesa, não estamos perdendo dinheiro com essa política. Estamos sabendo fazer compensação e o intervalo em que nós estamos operando é seguro para cada um dos produtos. O ministro de Minas e Energia foi na mesma linha. Alexandre Silveira disse que a queda no lucro se deve à venda de ativos em 2022 e que o fim da política de paridade de preços não prejudica a companhia. Foi em maio que a Petrobras anunciou a nova política de preços menos alinhada à cotação do petróleo. A companhia aproveitou que, na época, o valor do barril estava em queda e reduziu o preço do diesel e da gasolina nas refinarias. E mesmo após o barril de petróleo voltar a subir, a estatal manteve os mesmos preços. Quando a Petrobras deixou a paridade de preços, o barril do Brent, usado como referência, era cotado a 74 dólares. O mesmo barril fechou esta sexta-feira em 86 dólares. O relatório da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis aponta hoje uma defasagem média de 17% no preço da gasolina vendida pela Petrobras e de 24% no diesel, em relação ao mercado externo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nega que o governo esteja interferindo nos preços da estatal. A Petrobras não pode mais, como fez no passado, tomar decisões com base na volatilidade do mercado. Nós não precisamos importar a instabilidade da economia internacional para cá. E aí, Daniel, o governo saiu a campo hoje, os ministros, para atribuir essa queda ao governo anterior. Faz algum sentido isso? O problema, Caio, é que o fim da PPI, a política de paridade internacional, que alinha os preços internos do petróleo praticados pela Petrobras ao que existe no exterior, preço dos petróleos internacionais, mais taxa de câmbio, terminou e o que substitui o PPI não está claro para ninguém. Então, ninguém sabe, objetivamente, se a Petrobras tem condições de segurar mais, de repassar, está se baseando em quê, por quanto tempo se baseia. Não existe uma fórmula que todo mundo possa acompanhar de forma transparente. Então, isso gera, obviamente, mais ruídos, deixa incertezas para toda a cadeia dos combustíveis. Aí, a gente está falando das refinarias privadas, que antes não existiam, a Petrobras já privatizou algumas refinarias. Então, para as privatizadas, para as importadoras, para o que vem abaixo, para os próprios consumidores e para os acionistas da Petrobras. Por isso, o ruído. Pode não ser ruim para a Petrobras, só que ninguém sabe de forma clara e transparente. E aí, Renata? Não quero te colocar de novo numa situação de prever o futuro, mas até quando... Mas você vai colocar, né? É, né? Vou, vou. Não tem como. Renata, qual a sua previsão, assim, apuração, né? Até quando a Petrobras vai segurar esses preços? Defasados, né? Segundo ali a nossa reportagem, 17% o preço da gasolina está defasado e 24% o preço do diesel. Vai segurar até, eu diria, essa pressão crescer muito para cima da empresa em algumas frentes. Primeiro que não me parece que é uma... que deveria ser uma surpresa a gente ver uma mudança na visão do governo e da própria gestão da empresa da Petrobras em relação à política de preços. Foi uma promessa de campanha, era algo que Lula, PT e o próprio Jean-Paul Prats, assim que assumiu, endereçaram que mudariam a lógica como a empresa operaria isso. Isso começou a se manifestar em diversas frentes. Não só a mudança da política de preços, mas a forma como eles passaram a comunicar as mudanças dos preços ao consumidor. Agora, a mudança mais recente em relação à política de dividendos, tudo isso está em consonância com o que o PT prometeu. Não podemos acusá-los de, nesse ponto, de serem... não serem coerentes, de incoerência. Podemos, eventualmente, criticar a condução, claro, da empresa. Mas me parece que isso é por um passo um pouco mais à frente. Então, quando você pergunta até onde eles vão segurar, vai depender de como essas outras... Me parece que vai depender de como essas outras forças vão operar. Os acionistas, o próprio mercado, o quanto, se eles forem esticar muito a corda. E aqui, quando a gente fala em relação à política de preço, a gente não está falando apenas em como isso remunera a empresa, eventualmente prejudica a sua política de investimento, como isso fica no market cap da empresa ou para os seus acionistas. Tem uma questão de abastecimento do país também. Então, essas variáveis que vão aparecendo, elas podem, eventualmente, fazer o governo repensar. Daniel, agora, hoje eu estava conversando com uma fonte da Petrobras também, questionando isso. E até quando, eu questionei, disse até quando der. E também, ele me dizia que a grande dificuldade para o governo é que é difícil para o governo revogar uma lei que é irrevogável, que é a lei do mercado, neste caso. É, acho que é isso, você não tem como prolongar indefinidamente um represamento de preço, senão a resposta que você sente é na desvalorização das suas ações. Por exemplo, agora, um ponto ali que a Petrobras vai precisar equacionar é que, com o fim do PPI, presume-se que ela tenha preços um pouco mais baixos, isso é uma aposta do mercado, de consultorias, de economistas, ok. Como isso vai dialogar com um plano de que a Petrobras retome o seu papel de grande investidora, não só na exploração e não só no pré-sal, mas que tenha um papel mais amplo ali para retomar investimento em fertilizantes, em gasodutos, em papel que o ministro de Minas e Energia deseja que ela tenha maior em termos de exploração de gás e oferta de gás, em modernização e, eventualmente, em construção de alguma refinaria nova. Essa nova Petrobras, que foi muito caracterizada pela sua expansão, por grandes investimentos nos dois primeiros governos Lula, depois de Dilma Rousseff, e que tende a voltar agora, inclusive, no âmbito do novo PAC, como conciliar isso com uma Petrobras que tira menos lucro da sua política de preços, para mim, não está claro. Agora, parece que a gestão, Renata, da Petrobras ocorre, assim como no governo passado, dentro do Palácio do Planalto, não? Nesse caso, sim, muito. Mas, de novo, também não acho que aqui é uma grande surpresa. Me parece, inclusive, esses últimos movimentos da Petrobras, a forma como eles colocaram a comunicação da empresa para mudar a política de dividendos, os anúncios dos novos preços, tudo isso tem que ser lido num momento em que Jean-Paul Prats está em conflito com o ministro de Minas e Energia, sua liderança na empresa está sendo colocada em xeque, em torno de Lula, diz que esse ambiente é pesado, ou seja, em resumo, Jean-Paul Prats tem que entregar serviço, ele está entregando na linha do que Lula e o PT gostariam. Até onde isso pode continuar? Até onde essa visão da Petrobras, do PT, vai reinar ou vai ser necessária algum tipo de acomodação diante desses outros fatores? Daniel lembrava muito bem, e você, sobre a questão do mercado, mas tem a questão do abastecimento interno, dos investimentos futuros. Tudo isso está à luz de um trauma muito grande para o país, mas para os investidores especialmente, do que foi a gestão da Petrobras no governo Dilma. Esses fantasmas, me parece que voltam, cobram preço. Me desculpe, Renato, eu achei que tivesse concluído. Daniel, para arrematar, eu achei interessante que você coloque o papel da Petrobras no PAC, e você tem feito reportagens e trazido informações sobre esse PAC, que será lançado ainda neste mês, aí em Brasília. O governo aposta muito na Petrobras como uma peça-chave dentro desse novo PAC? Ainda não está claro, Caio. Os investimentos da Petrobras vão ser incluídos no PAC, no novo PAC, que está com previsão de lançamento para o dia 11, sexta-feira que vem, no Rio de Janeiro. Agora, é curioso que nas visitas que o presidente da estatal Jean-Paul Prats tem feito aos estados, por exemplo, ele passou recentemente por Mato Grosso do Sul e acenou para as lideranças políticas locais que vai retomar a construção da unidade de fertilizantes ali na terra da ex-prefeita e hoje ministra Simone Tebet ali na região de Dourados. Então, esse é só um dos tantos exemplos de investimentos que a Petrobras pode retomar e que dentro ou fora do PAC ela vai ter que ter capital. Só vou lembrar uma frase que o Jean-Paul Prats, já na reta final da campanha eleitoral, ainda exercendo o mandato de senador, defendeu uma ideia ali que ecoou um pouco, rendeu manchetes, que era de restatizar a Eletrobras e de juntar tudo numa empresa só. Petrobras e Eletrobras, porque, segundo ele, hoje são empresas de energia. Você não pode pensar só em petróleo, não pode pensar só em geração de energia elétrica, tem que pensar em tudo junto. Aí eu fui bater ali nos assessores mais próximos do Lula para entender o que ele pensava. Diz que assim, olha, nenhuma ideia, nenhuma chance dessa ideia do Jean-Paul Prats prosperar, não porque a gente não queira a restatização da Eletrobras, mas porque o presidente da Petrobras, junto com a Eletrobras, vai mandar muito mais do que eu mesmo mando no país. Talvez essa seja a grande preocupação nessas equações todas aí de Brasília. Bom, quer falar alguma coisa, Renata? Arrematar? Não, eu estou dando risada dessa história, eu adorei. Meninos, muito obrigado, viu? Daniel Ritner, diretor editorial em Brasília, Renata Agostini, analista de política, economia, analista de tudo. Muito obrigado, viu, gente? Um excelente final de semana. Fala, Daniel. Cuidado, não façam nada que eu não faria no fim de semana. Tá bom. Tchau, gente, muito obrigado, viu? O WW termina aqui. CNN, você por dentro de tudo. Boa noite, um excelente final de semana a todos.